Olá, eu sou a professora Antônia de Maria e estamos aqui para dar continuidade às nossas dicas sobre letra cursiva, dessa vez com as letras maiúsculas. Eu queria, antes de começar a falar sobre o traçado, falar sobre duas letras que elas dão um pouco de dúvida. A letra A, por exemplo, a cursiva é assim, mas algumas pessoas preferem não utilizar esse A no seu dia a dia. Então, para mostrar para o aluno a letra cursiva, você apresenta essa aqui, mas ele também, como você tem opção, que eu também uso essa, essa letra aqui, que é como se fosse a letra caixa alta, mais redondinha. Eu prefiro essa daqui no meu dia a dia, mas para apresentar para o aluno, a gente precisa apresentar essa. É a mesma questão do Z. Algumas pessoas apresentam o Z assim, mas esse não é o Z cursivo maiúsculo. No nosso dia a dia, eu também utilizo esse, mas para mostrar para o aluno, nós temos que mostrar o correto, que é o que eu vou apresentar para vocês agora. Só vou pegar aqui para não confundir. Então, vamos lá. A letra A, para fazer o traçado da letra A maiúscula, você faz como se fosse a letrinha C e a letrinha I sem o pingo. Lembrando que precisa haver essa abertura aqui. Se você junta, ela passa a ser um A minúsculo grande, tá? Então, o A maiúsculo diferencial é esse espacinho aqui que fica afastado. Letrinha B, você faz a haste, a voltinha, a outra voltinha. Muito tranquilo. Letrinha C é muito boazinha, né? Você só faz a voltinha. A letrinha D, você vai fazer dessa forma. Desceu, fez a voltinha e subiu. O D também é importante que tenha esse espacinho aqui, entre a primeira haste e a voltinha, tá? A letrinha E também é muito fácil. São duas voltinhas, uma voltinha no meio e a outra. A letrinha F. Essa dá um trabalhinho, porque muita gente confunde o traçado da letrinha F, da letrinha T e da letrinha I. Então, eu vou tentar dar uma forcinha aí para você. Quando você for fazer a letrinha F, ela realmente não é muito bonita. É uma outra letra que a gente acaba adotando um outro traçado no dia a dia, mas a letrinha F é essa daqui. Você, para diferenciar do I, você vai fazer essa hastezinha dela aqui um pouco maior. Voltinha lá em cima e arredondadinho embaixo. Então, o traçado dela é esse aqui. Subiu, fez a voltinha, desceu, veio para cá. Para diferenciar do T, você vai fazer o tracinho do meio. Essa é a única diferença entre o F e o T. É esse tracinho do meio, tá? A letrinha G, ela realmente passa para a linha de baixo. E aí, o seu aluno vai encontrar uma dificuldade quando ele estiver escrevendo um texto que tiver a letrinha G. Então, a orientação que eu sempre falo para os meus alunos, escreve um pouquinho para cá ou um pouquinho para lá, evitando encontrar o G com a outra letra. Ou faz a haste dele um pouquinho menor. Mas o G maiúsculo realmente desce para a linha de baixo, sim. As crianças sempre têm essa dificuldade. Então, o traçado da letrinha G é muito parecido com o G minúsculo. Só que ele precisa ter esse espacinho aberto aqui. É como se fosse um A com a hastezinha de baixo. Então, o traçado, você faz um C com a perninha maior para cima e desceu, fez a hastezinha do J. O H. O H é como se você fizesse o J em cima da linha, sem fazer a haste para baixo, junto com um Lzinho mais curtinho. Então, sobe, desce, faz a hastezinha, sobe. É como se fosse um Czinho, né? A letrinha I. Olha aqui a diferencinha dela para a letrinha F e para a letrinha T. A haste dela vai ser um pouquinho mais estreita e essa voltinha dela sobe um pouquinho mais. Então, faz a voltinha como se fosse um J, só que um pouquinho mais estreito que o F. Desceu e fez a voltinha. Não tem muita dificuldade. Observa como ela parece com o J, só que a haste do J vai descer e a haste dela fica em cima da linha, mesmo traçado. Subiu, aqui a voltinha do J você faz um pouquinho menor. Subiu e assim como o G, o J passa para a linha de baixo também. Então, tem que ter aquele cuidadinho só de quando for escrever a palavra na linha de baixo, fazer a voltinha dele um pouquinho menor. A letrinha K, essa dá trabalho sempre, né? Então, você faz muito parecido com o R, só que ao invés de fazer a voltinha do R, você faz uma pontinha. Então, ó, subiu, desceu, fez a pontinha e voltou, tá? Aí fica aí o seu K. Muita gente tem dificuldade no K. E outra coisa, aprenda a fazer o K minúsculo, porque é muito comum a gente perceber palavras com o K maiúsculo no meio dela. É muito comum mesmo, então vamos evitar isso. Ensinar para os nossos alunos o K minúsculo que tem que ficar no meio da palavra, tá? A letrinha L, não tem muita dúvida. Fez a voltinha, desceu outra voltinha e subiu. A letrinha M, algumas pessoas enfeitam um pouco mais ou um pouco menos, mas o básico é esse aqui. Uma voltinha menor, desceu, outra voltinha e outra voltinha. O N é igualzinho o M, só que com uma voltinha a menos. Uma voltinha menor, desceu, subiu. O O, um pouquinho só de atenção no O. O O, ele precisa ter esse espaço aqui. Se você junta o O, ele se transforma num O minúsculo grande. Então, não tem muita dúvida o O. Fez a voltinha e deixou aberto. A letrinha P, também muito tranquila. Subiu, desceu para fazer hastinho. A haste subiu e fez a voltinha, tá? A letrinha Q. Algumas pessoas têm muita dificuldade de fazer o Q. Aí, às vezes, fazem só uma bolinha com uma perninha. Pode ser, mas ela fica mais bonitinha assim. Se você fizer o mesmo traçado do O, só que aí você puxa a perninha e faz como se fosse um H minúsculo. Desceu, subiu. O O, o O termina aqui. Você continua, sem sair da letra, você faz a perninha do H. Fica bem mais bonitinho assim. Lembrando que aqui, ó, também ela é abertinha. Igualzinho o O. É juntando o O com o H minúsculo, ok? O R também, não tem muita dúvida. Subiu para fazer a haste. Subiu, não. Desceu para fazer a haste. Voltou e deu a voltinha. A letrinha S. Da mesma forma que o A, que o G e outras letras, algumas pessoas não utilizam esse. Passam a utilizar aquele assim, ó. Que é como se fosse o caixa alta. No nosso dia a dia não tem problema usar, não, tá? Mas nós precisamos ensinar para o nosso aluno o correto. Então, é assim que a gente faz. É como se fosse aquele S que você usa normalmente, mas começando com uma hastezinha de baixo. Então, ó. Subiu, a parte de cima um pouquinho menor e faz aqui, ó, o S que você já conhece. Então, não tem muita dúvida. Subiu, fez a voltinha e desceu, tá? Chegamos na letrinha T. Olha só. Igualzinho o F, só que sem o tracinho do meio. E aqui a hastezinha é um pouquinho maior que a do I, tá? A do I você pode até dar uma puxadinha para baixo, um pouquinho mais, para diferenciar mais um pouquinho. Mas, ó. Foi, fez a voltinha e desceu. Então, não traça no meio, senão você transforma ele num F. Mas é só isso aqui. Bem tranquilo mesmo. A letrinha U é como se fosse o N, né? De cabeça para baixo. Subiu e desceu. A letrinha V, algumas pessoas fazem uma hastezinha a mais aqui, uma voltinha a mais, para ele ficar mais bonitinho. Não tem problema. Mas a base dele é essa aqui, ó. Subiu e fez a mesma voltinha do minúsculo. A letrinha W, ela é bem parecida com o V, só que ela tem uma hastezinha a mais. Então, começou igual, sobe, desce e aí faz a outra parte do V. Eles são bem parecidos. O X é muito parecido também com o X minúsculo, só que ele não vai começar de baixo. Ele começa lá de cima, faz a voltinha para cá e a letrinha C emendada. A letrinha Y também tem que descer para a linha de baixo, tá? Ela é como se você juntasse o U e a hastezinha do J e do G, tá? Fez aqui o U normal, desceu e fez a voltinha. A letrinha Z, né? A gente já falou sobre ela. Algumas pessoas fazem diferente, mas a correta é essa. Então, é essa cabeçutinha mesmo que parece uma formiga. Então, a linha vai estar aqui, tá? Então, você faz como se fosse o C ao contrário e a perninha do G, ok? E qualquer dúvida vocês podem mandar no comentário. Eu espero ter ajudado, ter tirado as dúvidas. As meninas que me cobraram principalmente a diferença do F, do T e do I, eu espero ter ajudado. A questão do A é bom que deixo bem claro também e do Z. E gostei muito dos questionamentos que surgiram a partir de que a gente começou a falar da letra cursiva. É isso mesmo que eu quero, que vocês me passem as dificuldades para que eu possa estar ajudando mais. E eu espero que realmente tenha ajudado. Tchau. Tchau. Tchau.